E blitz da lei seca no fim de semana e os números já estão contabilizados. Deixa eu bater um papo com os altos sagaz que vai trazer informações pra gente aqui na tela do Balanço Geral. Oi, sagaz! Oi, Polito! Essa blitz foi da Guarda Municipal aqui de Florianópolis. Foram duas ações, uma no sábado e outra no domingo. Ao todo foram 261 abordagens e nove infrações de trânsito emitidas aí pelos agentes da Guarda. Ao meu lado está o secretário de Segurança aqui da capital, Coronel Araújo Gomes. Coronel, mais uma força-tarefa da Guarda Municipal, justamente intensificando esse tipo de fiscalização. O foco principal é lei seca mesmo, evitar que as pessoas dirigam bêbados aqui em Florianópolis. Boa tarde. Exatamente. Nós tínhamos reduzido o ritmo e a frequência das fiscalizações por conta da pandemia e já tínhamos nos antecipado pra retomar a próxima temporada. Entretanto, acidentes recentes demonstraram que há um aumento da incidência dessa infração e principalmente dos acidentes decorrentes. Então, por determinação do prefeito, após uma rápida reunião, nós decidimos iniciar já nesse final de semana essa intensificação. Foram duas operações, elas vão seguir durante a semana e nos finais de semana, normalmente na madrugada, quando os acidentes são mais comuns e mais graves, até a temporada e dali pra frente, cada vez mais intensos. Secretário, há um planejamento pra fazer trabalho em conjunto com a PM pra que essa fiscalização aconteça também longe do centro, no norte, sul da ilha, nos pontos onde há fluxo intenso de veículos também? Bom, a própria guarda vai atuar em todos os bairros, dentro da sua área de competência, mas todas as ações voltadas pra preparação e depois pra segurança do verão estão sendo discutidas já há algumas semanas dentro do CONSEM, que é o Conselho Municipal de Segurança, do qual participam todas as forças de segurança. Com isso, nós acreditamos que até o verão nós estaremos intensificando ações junto com a Polícia Militar, com o Comando Rodoviário da Polícia Militar e com a própria Polícia Rodoviária Federal na avenida, na rodovia de acesso à nossa cidade. Secretário, a gente vê a cada semana situações semelhantes como essa, não só aqui em Florianópolis, no Estado como um todo. É preciso uma lei mais rigorosa, rígida, pra quem aí insiste em fazer essa combinação nada perfeita, secretário? Eu acho que são três as perspectivas de ataque a esse problema. Primeiro, intensificar a educação. Desde a tenra idade na escola até os adultos, através de campanhas educativas. A segunda questão é fortalecer e tornar mais clara a legislação, no sentido de que ela realmente seja aplicada, principalmente quanto aos desdobramentos criminais, porque ela já é bem rigorosa na sua perspectiva, na sua face, na sua abordagem administrativa. E o último é o que nós estamos retomando. Não basta ter leis rigorosas se a fiscalização não é permanente, não é sistemática e não é continuada. Está aí o secretário de Segurança Pública aqui de Florianópolis, participando ao vivo do Balanço Geral. É isso, né, Polito? A partir de agora, então, é por conta também da proximidade do verão, a gente vai ver mais blitz, principalmente da Guarda Municipal, aqui em Florianópolis. Voltamos com você aí no estúdio do BG.